Conexão Ciência Qual a importância de preservar a cultura dos povos originários? Uma pergunta bastante importante diante da diversidade que representa a sociedade brasileira. Nós somos 305 povos, 274 línguas e eu faço parte do grupo étnico Kaigang. Só o grupo étnico Kaigang, nós estamos em quatro estados, representamos cinco dialetos. Então há uma diversidade entre nós, Kaigang, e além de tudo, na relação do espaço geográfico em que se constituem as terras indígenas, também há uma variação, bem sutil, mas existe essa variação. Quais as ações podem ser tomadas para manter a cultura dos povos indígenas vivos? Uma das coisas que eu tenho oportunidade de falar, enquanto professor, pesquisador, artista visual, é que quando fala de povos indígenas no Brasil, todo mundo olha para o norte, os povos amazônicos. E fala de preservar a mata do Amazonas, etc. O que eu chamo a atenção é restituir e trazer, de certa forma, a restauração dos biomas da região sul. Onde, basicamente, vivem os povos indígenas. Então a região sul, onde foi a primeira base da colonização, esse lugar se encontra, de certa forma, degradados. Então precisa de uma reparação urgente. Qual a importância de termos um dia voltado especialmente aos povos indígenas? Foi feita uma convenção fora do Brasil para se reconhecer o dia 19 de abril. Para os povos indígenas, é todo dia. Todo dia é uma luta, todo dia é resistência. Mas é importante ter esse espaço para ter um olhar específico sobre o étnossaber desses povos, as suas tecnologias, a sua ciência. Então é importante a gente ter espaço para perceber, tornar visível uma cultura e povos que estão presentes há muito tempo. Antes do colonizador chegar, aqui os povos indígenas já praticavam as suas culturas, nas suas ancestralidades. É importante ter esse diálogo, essa mão dupla, para se aprender e conhecer, e não ter o contexto do preconceito, da discriminação, que é muito grave. Além da homenagem, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, o que mais pode ser feito para promover a conscientização e inclusão dessa população? Eu acho que a importância da cultura oral é rememorizar, rememorar os nomes de lideranças do passado, porque a gente lembra, nome de rua, a gente tem nomes de praça, nomes de vários lugares aí, mas esses povos indígenas, eles são lembrados de forma genérica. Então a gente precisa lembrar do indivíduo, do sujeito também, que foram importantes, principalmente os que guardavam conhecimento das plantas, das medicinas, das histórias, até mesmo dos conflitos políticos, não digo conflitos de guerra, mas conflitos políticos. Muitos indígenas promoveram a paz, promoveram alianças para que os povos não fossem dizimados. Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência